Música Coisas distintas da vida A joventude A velhice Quando é jovem tu tens tudo Tens companhia Para ser feliz Quando és velho não tens nada Não tens ninguém ao pé de ti Ao lado da minha casa mora Mora uma velhinha mora Ela mora sozinha Pobrezinha não tem ninguém Eu vou a padeira Faço um pouco companhia Ela começa a chorar Se lembra da sua família Ela é uma velhinha Ela mora sozinha Ela é muito cari É um pouco companhia Ela é uma velhinha Ela é uma velhinha Ela mora sozinha Ela é um pouco cari Pouco companhia Ela é um pouco Ela é um pouco Ela é um pouco Ao lado da minha casa mora, mora uma velhinha mora Ela mora sozinha, pobrezinha não tem ninguém Eu vou ao pé dela, faço um pouco companhia Ela começa a chorar e se lembra da sua família Ao lado da minha casa mora, mora uma velhinha mora Ela mora sozinha, pobrezinha não tem ninguém Eu vou ao pé dela, faço um pouco companhia Ela começa a chorar e se lembra da sua família É uma velhinha, ela mora sozinha Ela é o que quer e é um pouco companhia É uma velhinha, ela mora sozinha Ela é o que quer e é um pouco companhia É uma velhinha, ela mora sozinha Legenda Adriana Zanotto